E agora os acordes menores. Dividi o vídeo em dois, os maiores, a primeira parte, tá? Não é de modo já. E agora a segunda parte com acordes menores. Também usa pestana, acho que na maioria delas vai usar pestana. E o dicionário também já tá aí com vocês, todos os acordes, são sete notas também, né? Não são todas, né? Porque todas seriam doze. Tem sete só. Mas com sete notas maiores, sete notas menores e sete com sétima. Nem precisa de tudo isso, mas dá pra tocar acho que tudo que existe de música pop hoje em dia. Até menos. Dá pra tocar mais de mil músicas com quatro acordes. Quer deita em mim? Vai dar. Bom, vamos lá. Os acordes menores agora. Mesma coisa do vídeo anterior. Vou segurar um Dó menor. Olha que interessante. Tá lá na tabelinha. Imprime ela e coloca do lado desse meu vídeo que você vai ter uma relação boa entre o que eu tô falando e o que tá no papel lá. Pestana deitada aqui, né? Na casa três. Depois dedo dois, três e quatro. É um acordinho diferente. Ah, mas esses dedos aqui parece que eu já conheço esse desenho. Sim, você conhece ele. É o Lá menor aqui, ó. A única diferença aqui, ó. Agora ele tem uma pestana. Então, Dó menor. Dó menor. Dó menor. Mi menor. Fá menor. Sol menor. Lá menor. Olha ele aí. E Si menor. Se você quiser descer, igual a gente fez no vídeo anterior, né? Toca de novo Si. Um, dois, três, quatro. Aí Lá menor. Dois, três, quatro. Sol menor. Volte o vídeo quantas vezes for necessário pra gente treinar todos os acordes maiores, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si e todos os acordes menores. Dó menor. Ré menor. Mi menor. Fá menor. Sol menor. Lá menor. Si menor. Quando você estiver tocando todos esses acordes, com certeza vai tocar muita música. Principalmente saindo de um e entrando no outro. Obedecendo esse tempo estipulado. Lembra que eu te falei? Um, dois, três, quatro. Dó, 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 Dó. Ré, 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 Ré. Mi, 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 mi. No começo você vai ficar montando o acorde assim, ó. Aí para. Aí olha na folhinha. Aí põe um dedo, põe outro dedo, põe outro dedo. Normal. Não tem nada de diferente. Todo mundo aprendeu assim. Até os melhores músicos do mundo. Começou nesse primeiro degrau aí. Você faz devagarinho. Põe o dedo um, põe o dedo dois, põe o dedo três. O som ficou estranho. Aí fala, opa, tem coisa errada. Como que você vai saber se o som está estranho? Você sabe. Você vai pôr o dedinho e conferir. Dedo um. Olha lá no papel. Dedo dois, dedo três. D, M, Ré menor. Toca. Não deixa o som ficar feio. Aperta bem, pressiona bem a corda. Se você deixar o dedo fora do traste, vai ficar. Ou então muito para trás. Ele fica fazendo. Fazer isso aqui. Tem que estar sempre perto do traste da frente do dedo. Por exemplo, o dedo um está bem em cima, quase em cima do traste um. O dedo dois, quase em cima do dois. E o dedo três, quase em cima do três. Se eu colocar eles muito lá atrás, ele vai fazer aquele som xoxo. Feio. Tem sempre que pôr eles mais para frente aqui. Aí ele soa bonito. Vejo vocês na próxima semana, na próxima aula. Treina bastante essa sequência aí. Acordes maiores e acordes menores. Devagar. Com dúvida, volta o vídeo. Valeu. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.